Oi crianças do Infantil 5, tudo bem com vocês? Hoje é um dia especial. Hoje o nosso dia é 19 do mês 11, que é novembro do ano de 2020. E no dia de hoje, que é 19 de novembro, a gente comemora algo especial. Sabe o que nós comemoramos hoje? O dia da bandeira do Brasil. Isso mesmo, hoje é o dia da nossa bandeira. Muito tempo atrás, em 1889, a bandeira do Brasil foi criada. E cada cor da nossa bandeira tem um significado. E hoje nós vamos relembrar o significado dessas cores. Só que antes, vocês sabiam que a nossa bandeira do Brasil não era dessa forma? Antigamente, a bandeira do Brasil passou por vários modelinhos. A professora vai colocar a imagem aqui de como a bandeira do Brasil já foi. Ela foi sofrendo mudanças, alterações, até chegar hoje no nosso modelinho. E hoje nós vamos relembrar o significado das cores da nossa bandeira do Brasil. Se nós nascemos no Brasil, que é o nosso país, nós somos brasileiros, né? Menino é brasileiro, menina é brasileira. Mas, vamos relembrar o significado das cores da nossa linda bandeira? A cor verde, que forma o retângulo da nossa bandeira. Por que ela é verde mesmo? Porque representa as matas do nosso país, as florestas. E o osango amarelo? Por que o amarelo? Porque o amarelo representa as riquezas, o ouro do nosso país. E o azul, o que a cor azul representa? Que é o círculo, o céu lindo, as águas do nosso país, os lagos, os mares, os rios. E essas estrelinhas representam os estados do nosso país. Nós vamos ter 27 estrelinhas na nossa bandeira. E na faixa está escrito Ordem e Progresso. E já que hoje é o dia da bandeira, nós vamos pegar o nosso livrinho Registro de um Explorador. Página 47. É o nosso livrinho sem armino, tá bom? Na página 47 está escrito Sou Brasilei... O que você é, menina? Então, você é brasileira. Você vai ter que colocar o A no risquinho. Se você for menino, você é brasileiro. Então, você vai ter que colocar a letrinha O no risquinho. E aqui embaixo nós vamos ter que desenhar a bandeira do Brasil. Vocês vão poder usar lápis de cor, canetinha, giz de cera, do jeitinho de vocês. A Pro Tereza vai deixar a imagem para vocês observarem bem como é a bandeira do Brasil. E desenharem ela aqui do jeitinho de vocês. Lembrando que vocês podem fazer o mastro da bandeira do Brasil, que é o cabinho para segurar ela. Vocês podem escrever Ordem e Progresso. Podem fazer as estrelinhas que representam o Estado. Só que nós temos que usar as cores certas, certo? E a Pro vai pedir uma coisa para vocês. Conforme vocês vão desenhando a nossa linda bandeira do Brasil, a Pro vai pedir para vocês colocarem aí como musiquinha de fundo o hino nacional. Então, peça para a mamãe colocar aí no YouTube a musiquinha que é o nosso hino nacional. Então, a Tereza vai me dar o link no WhatsApp para a mamãe, para o papai, para o adulto clicar e vocês ouvirem enquanto desenham, ok? Já na folhinha seguinte, que é a página 49, nós vamos ter aqui o mapa do Brasil. Aqui nós temos o mapa do nosso país, onde tem escrito todos os estados. Mas nós vamos ter que procurar o estado onde moramos. Penápolis fica no estado de São Paulo. Então, nós vamos ter que procurar aqui dentro do nosso Brasil, que é o nosso país, que é o Brasil, nós vamos ter que procurar o estado onde moramos, que é São Paulo. E São Paulo está aqui, de lilás, esse roxinho claro. Então, nós vamos ter que circular aqui. São Paulo. São Paulo começa com S, termina com O. São Paulo, certo? Nossa cidade, Penápolis, Luiz e Anha, fica dentro desse estado, ok? Que é São Paulo. Só que a nossa atividade não acabou sobre a nossa bandeira. Nós vamos pegar agora o nosso livrinho, Explorar para Casa, página 49, o 4 e o 9. Nesta folhinha, nós vamos escutar uma musiquinha e assistir o videozinho dessa música. Lembra que nós vimos sobre o circo? No comecinho dessa semana? Sobre o circo, os profissionais dele. Hoje nós vamos relacionar dois assuntos. Sobre o circo e sobre a bandeira do Brasil, que comemora-se hoje. Mas como assim o circo e a bandeira do Brasil? A Proterisa vai pedir para vocês assistirem agora. Vocês vão ter que pausar o meu vídeo e assistir esse vídeo. Que se chama A Foca. Tem a musiquinha da Foca, que no finalzinho da música vai mostrar a Foca brasileira. E vocês vão perceber que no final dessa musiquinha, desse vídeo, vai ter a Foca brasileira e a bandeira do Brasil no fundo. Então, aqui nessa folhinha, vocês vão ter que desenhar a musiquinha da Foca. Inclusive, a Foca brasileira, certo? Então, vocês vão ter que assistir esse vídeozinho. O Capro também mandou o link lá no WhatsApp. Cliquem lá no WhatsApp. Assistem para vocês poderem desenhar aqui o vídeozinho da Foca brasileira. Ok? E para finalizar na folhinha seguinte, na página 51, nós vamos fazer a autoavaliação. Vocês já estão acostumados a fazer essa folhinha. Vocês vão ter que marcar se achou fácil ou difícil, se fez sozinho ou precisou de ajuda, se gostou de fazer ou não gostou. E desenhar aqui o que vocês mais gostaram de aprender, certo? Lembrando que vocês podem abrir o livrinho, folhear, tudo o que nós aprendemos até agora para relembrar, para fazer o desenho aqui. Ok? Essa folhinha vocês já estão crátis em fazer, porque toda vez que a gente encerra um assunto, nós temos que fazer essa folhinha. Bom? E nós temos tarefa hoje também. Explorar para casa. Página 53. Nós vamos relembrar sobre o cinema, um assunto que nós vimos essa semana também. Falando em cinema, nada mais que gostoso comer uma pipoca, né? Assistir um filme. Nós vamos ter aqui vários saquinhos de pipoca. Nós vamos ter que pintar o que pede. Nós temos aqui a legenda, a cor vermelha e a cor amarela. A cor vermelha está escrito tem muita pipoca. E na cor amarela está escrito tem pouca pipoca. E aqui nós vamos ter três saquinhos de pipoca. Um, dois, três. Vocês vão observar e com a cor vermelha vocês vão ter que pintar o saquinho de pipoca que tem muito. Qual que tem muito? Vocês vão ter que pintar de vermelho. Com a cor amarela vocês vão observar esses saquinhos de pipoca e pintar o que tem pouco. tem pouca pipoca vocês vão ter que pintar de amarela, ok? Já aqui embaixo vocês vão ter que pintar de verde o menor saco de pipoca. Vocês vão ter que olhar aqui qual que é o menor e pintar de verde. Com a cor azul vocês vão ter que pintar o maior saco de pipoca. Muito fácil, hein? A Prateresa não vai fazer porque eu quero ver vocês fazendo só assim. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E na folhinha seguinte nós temos aqui um quadro e esse quadro de letras está todas coloridas. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que completar aqui embaixo as letrinhas referentes à cor. Então, nós temos aqui duas palavrinhas que vão se formar. Aqui, cinema e aqui embaixo pipoca. mas qual letra que eu vou ter que colocar nessas cores? Nós vamos fazer assim. Se aqui eu tenho a cor laranja eu vou ter que procurar aqui qual é a letrinha laranja. Opa! Encontrei! É a vogal I. Então, eu vou colocar aqui. E quando eu junto o C com I fica C. E o N? O N com quem? Está na cor verde. Então, deixa eu procurar qual letrinha está na cor verde. Opa! Encontrei! É o E. Então, eu vou ter que fazer aqui a letrinha I. Então, já formou. C. N. Vai ser o M com quem? Azul. Vamos procurar a cor da letrinha. Opa! A vogal A. Então, eu vou ter que fazer aqui a vogal A. Formou já a palavrinha. C. N. M. Agora, vocês vão ter que formar a palavrinha P. 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 A protereza, então, vai pedir para vocês assistirem dois vídeos. Primeiro, musiquinha do hino nacional enquanto vocês fazem a bandeira do Brasil. Segunda, musiquinha da foca. Vocês vão ter que assistir o clipe da foca e desenhar depois a foca brasileira. Ok, meus amores? Muito fácil atividade de hoje. Nós descobrimos que comemoramos hoje o aniversário da bandeira. Hoje o aniversário é da nossa querida bandeira do Brasil. Bom? Um beijão, meus amores. Caprichinho na atividade de vocês e mandem a foto para pronotizar. Tá bom? Tchau, tchau, meus anjos. Um beijo. Um beijo.